Eu vou dizer uma coisa, Danilo, cá em casa, eu sou o tipo do pessoal, aqui eu não gosto, tipo, hoje tu cumprir calendários em casa, esquece, você tá vendo as coisas erradas, fora do lugar, arruma como eu também poderia arrumar, ok? E levar isso na descortiva, tipo, brincadeira, para o informe, 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 para o informe. Eu acho que levar isso na brincadeira torna-se uma cena mais light. Mas é muito bom, é o tipo bruxo, ele tá sentando, mas tá no salão, ele passa, tipo, nunca íam, eu sou esse bruxo. Olha minha casa-mótea. Às vezes aqui em casa também é assim, às vezes, tipo, muito arremada. Olha minha casa-mótea, eu vou dar uma barata aqui, antes de uma festa barata eu vou ignorar, depois eu tenho me matado. Eu tenho uma experiência contrária. Eu tenho uma experiência contrária. Eu acho que essa dinâmica de não fazer, de fazer algo em casa, ajuda muito na hora da disciplina. Está a ver? Porque existem coisas que eu não tenho disciplina por causa disso, mas existem coisas que eu tenho disciplina que não era suporte, certo? Mas eu acho que uma criança ter cheio com a dinâmica de ter tipo vai lavar a loja, abrir uma cama, faz isso, faz aquilo, é super importante, principalmente na ideia do seu curso. Acho que é muito bem importante. Foi um certo. Se eu pudesse voltar com a criança de novo e continuar igual, não faria nada de novo. Mas os meus filhos vão fazer isso, provavelmente. Não, olha, uma cena... E eu estava aqui, grava aqui do programa de La Louça, porque eu não gostava de lavar a louça. Diga-lhe tipo, sabe que eu não gosto de lavar a louça, mas todos os lugares realmente é lavar a louça. E uma cena que é lavar a louça em si, não. É que eu não gosto do Brasil não, mano. O copo que você vê na casa da louça em pé, vai lá no baixo em pé, vai lá no baixo em pé, vai lá no baixo em pé. Ah, a esmada da palpaio! Você não vai sugerir esse ovo, porque você vai fazer uma paqueta, mas você vai encontrar. E você está visando o seu de novo. Esse branco que você está comendo... Vai levar! Tudo na nossa maneira, tipo... A qualidade... Mano... Já pensé que nós estamos a abrir o palco da mesma paqueta, aquela paqueta da manteiga, não dá uma palavra porque... Nós não vamos voltar, mas... Just in case, precisamos outra vez para não ser outra paqueta. Estamos a guardar aquela paqueta ali. Vocês já lavaram roupa? Jamão, já laveu roupa no tanque? Olha, eu já lavei roupa no tanque, mas foi só uma vez na minha vida. E eu, como não sabia lavar roupa no tanque, eu era muito miúda. Eu fiz feridas nas minhas mãos. Ah... Fiz feridas nas mãos, então a minha mãe excluiu-me dessa atividade, mas eu limpava... Eu fazia tudo, praticamente. E uma coisa que eu adoro fazer em casa é... Que adorava fazer em no mar, hoje em dia, acho que nessa quarentena, eu... Eu... Despertei uma cena, tipo... Não vou em no mar, roupa. Sabe falando... Eu vou fazer tudo, eu não vou em no mar, roupa. O bom problema em no mar é só... Não saber... Porque nunca fica... É só dizer a roupa, Danilo! Sim... Nunca fica... Eu não me vou em no mar, não passo o pé. Hã? Eu não me vou em no mar, não passo o pé. Não... Uma coisa, ou então... Passa a porta de frente. Passa a porta de frente. Passa a porta de frente, 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 Está lá atrás. Você vai fazer vinho... O encomar... O encomar... Estamos com a fazer vinho... O... Quem nasce? Para! Para, é? Você vai vir lá... Olha, vem... Júlio... Na minha casa... Vem... Tudo é que entende? Tudo é que entende? Eu... Eu... Eu vivi com o meu pai desde os 12 anos até os meus 16 anos que não pagamos. Está vendo? E era eu, meu pai, meu irmão, minha filha e meu irmão. Está vendo? Porque era uma advogada, que quase não fazia nada. Já estava? Não. Era uma advogada. Então a criança foi com a minha mãe. Eu lavei roupa no tanque. Eu sei lavar roupa no tanque. E sabe qual é a cena que me irritava quando eu lavasse roupa no tanque? Nós estávamos num tanque na lambadaria lá do carro. Tipo... Nós viemos no prédio e lá embaixo que antes estava dentro da bomba ou um tanque d'água. E tínhamos também um tanque d'água. Xará o país bombeiro! E uma cena que tipo, quando eu estava a aprender a lavar roupa, que me irritava no princípio quando eu não sabia fazer é... Vamos dar a lavar roupa de nós. O marido faz... É... Óbvio! Eu nunca vou fazer isso agora, com maturidade. É que eu consigo fazer aquele barulho. E eu pensava... E na minha cabeça tem assim... Não dá pra fazer esse barulho. Não dá pra fazer esse barulho. Não dá pra fazer esse barulho. Porque você mandava... Mandava estar quieto. Agora eu mandava... Na bolas da camisa. Nas mangas. Mas eu ainda acho que esse barulho não diz nada. Já não diz! Não diz nada. Só tem mesmo que fazer tipo... Tipo... Queres ouvir música? Batuques? Ou quer uma cena aí... Tipo... Isso não diz nada. Porque tem que lavar e esfregar a roupa, né? E não o barulho. Porque aquilo é esfregar e fazer aquele barulhinho, né? Fazer isso. E esfregar ao mesmo tempo. Onde eu confundi o que ainda... É que eu vou ter que lidar. Vou ter que lidar um pouco mais. Vem. Vamos responder uma coisa. Vai essa charme, velho e velho. Não, vou ter que... Não, mas porque eu não assumi isso. Porque, na vez, eu queria fazer ver se eu deixei o ego. Mas que... É uma coisa que eu quero falar. E os pessoas que chegaram nas... Mal, não. Estava a dizer. Mas mal do jeito. Ele me fez. E a dizer, Falaram o tempo aí com o Paulo Flores, fez anos ontem. Não, fez anos hoje, afinal. Vamos hoje. No Google tadiou uma... Mas ele na verdade, na verdade fez anos hoje. Arma o portal. Arma o portal. Arma o portal. Não foi só o portal. Nós também no programa. Dissemos que eles fez anos ontem. mas ele mandou uma modificação a dizer que não fez anos hoje é algo eu ia dizer vou filmar eu ia dizer posso falar? vou deixar de falar uma cena uma cena que eu Eu tenho que admitir que eu subestimei o Kenney, e a questão, quando eu estou a falar bem, tem que falar o nome dele, que é Kenney. Claro. Que é nome do Ben e o 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 que é nome da rua. Ok, quando eu, quando, uma coisa que eu tenho a dizer aqui, eu vou falar um pouco louco. É. Mas por que eu não fui bobo, quando quer me ilugiar, te chamar de pôrro? Pôrro. Não é só no mundo. Mas é um mundo. É um mundo. É um mundo. Você não sabe. Aqui, o prédio, o prédio não tem logia, sempre tiram um pouco. Tá, vai. Deixa, vai. Deixa, vai. Mauro Vande. Mauro Vande. Irmãos, onde eu cresci, poderes chamar-nos era como desprestacionais para um bequinho no colégio. Essa é a tua dica, bro. Tem duas perspectivas. A primeira perspectiva é que, muito respeito, tipo, por ter crescido nessa situação e por ter aprendido a poder chamar-nos. Se calhar também, se não fosse da tua infância, tens que fazer chamar-nos. Mas... Mas... Por outro lado... Não vai estar bom pro... Progresso. Tá fazendo, por favor. Por outro lado, quando tu dizer, tipo, jogar uma plena e fechar no meu bequinho, estás a querer dizer que o bequinho não pode fazer trabalhos de casa. Isso é uma falácia. Então, temos que ter atenção. Porque, tipo, da mesma maneira que tu podia fazer os trabalhos de casa e, ao mesmo tempo, ajudar os teus pais, o bequinho também pode fazer o trabalho de casa e ajudar os teus pais. Olha, eu acho que o meu filho é um bequinho, mas ela faz aqui em casa. Ela arruma o quarto dele, a casa de banho dele e também ajuda na cozinha. Não, mas ela assim. Cada um na sua casa de banho é um bequinho, mas ela tem o que fazer. Cada um na sua casa de banho é um bequinho, minha chefe. Não, é assim. Eu tenho... Na minha casa de banho tem um quarto de banho. A casa de banho dele, que é só ele que usa, é comum, né? Mas é que ninguém não acertou. É. Estamos atentos. Não, não dá. Pronto. Olha, eu quero fazer aqui a menção das perguntas aí. Em seguimentos da menção, vou fazer a pergunta aqui, Júlio. Que é, quando nós vamos ao programa da Patrícia, o Grande Manhãs, nós vamos convidados para fazer um prato. E eu já conheço o Quendas há alguns anos. E a Patrícia disse, rapaz, se vocês quiserem, podem escolher tipo uma tosta mista, um ovo mexido. Quendas levou em sua mão, falou o quê? É razão. Que vão fazer caldeirada de cabrinho. Exato. Não vão extrair. Entretanto, eu tinha sugestão há muitos anos. E procurando a divisão, fazer caldeirada de cabrinho. Ele não sabe fazer caldeirada de cabrinho. Minha ui. Chegamos no programa. Olha, eu fiz a minha... Depresta o cabrinho com o quê? Com cerveja ou vinho? Mano, meu vinho branco. Ai. Não está tudo. Ui. Minha boca merece. O meu avocató, mas... Desculpa. Desculpa. Obrigada. Chegamos no programa. E aquilo foi... Eu não sei se já passou na aula, ou nem assim. Porque aquilo foram bocas, bocas da cara. E nós só não chegamos lá para lá para a doida. Mas pronto. Eu cortei a cenoura e cortei o meu bumbum. E essa foi a minha parte. Entretanto, eu fui pro cabrinho. Saiu muito bem. E no seguimento disso eu pergunto. O que... Qual é o teu forte na cozinha? E quem lava? Essa é a pergunta? Essa é a pergunta. Qual é o teu forte? Qual é o teu prato mais forte que tu cozinhas? E depois essas práticas te lavas logo a seguir ou deixa dormir? Olha... Eu... Por ser uma pessoa muito organizada. E todo mundo como eu já sabe que eu sou uma pessoa extremamente organizada. Eu estou a cozinhar e estou a lavar. Então, eu não detesto entrar para a cozinha com a cozinha suja ou estar numa cozinha suja. Esquece. Isso não existe na minha cozinha. Mas, agora, o meu... Tenho que te perguntar qual é... Qual não é o meu forte que eu fujo. Eu não sei bater fujo. Mas, eu cozinho muito bem. Graças a Deus. Isso! Lá em momentos humildes. É verdade. Eu cozinho muito bem. E vou te dizer uma coisa. Eu...